A casa cheia, o coração vazio Escorre do meu rosto, um lamento arredio O veneno acabou, a festa esvaziou O tempo da inocência terminou Os amigos que eu fiz e quem jamais voltou Feridas que eu abri e que jamais fechou Para passar a luz que vence a escuridão Pra tentar aquecer meu coração Vão tentar derrubar, que é pra me ver crescer E as vezes me matar, que é pra eu renascer Como uma supernova, que atravessa o ar Eu sou a maré viva, se entrar vai se afogar Eu canto pro universo O meu nome, o seu Ele vai escutar Eu mandei um sinal Um mau firmamento Eu forneci a prova cabal Desse meu desalento A sonda vai voar Até não dá mais pra ver Levando o que há de bom Levando pra você E os que não estão mais aqui Todos os que se foram Eles vão me encontrar Em outra dimensão Onde não existe dor Não se declara guerra Quando estamos em paz Vou tentar derrubar Que é pra me ver crescer E as vezes me matar Que é pra eu renascer Como uma supernova Que atravessa o ar Eu sou a maré viva Se entrar vai se afogar Eu canto pro universo O meu nome, o seu Ele vai escutar